Salve amigos do canal em 4 e 2 rodas, aqui quem fala é o Eduardo, hoje trazendo mais um vídeo aqui de manutenção de moto pra quem já chegou no canal aí na época que eu fiz o vídeo sobre carburador eu fiz um vídeo falando sobre o vazamento pelo respiro aqui do carburador aqui ó e novamente depois de um ano eu tô com o mesmo problema, porque toda peça que ela tem, ela recebe, ela trabalha com movimento e pela exposição a gasolina e a sujeira né, e mesmo com o tanque novo, pra quem acompanha no canal sabe que esse tanque é novo foi comprado há cerca de um ano, eu comprei ele zero, novo na loja, até mandei pintar e tal mesmo assim a sujeira da gasolina que vem, ela passa pra o carburador até porque eu não tô usando filtro de combustível, confesso que é um vacilo mas eu tava usando filtro de combustível, mas eu não medi direito a mangueira pra dar a inclinação correta e ele tava tipo dando que nem uma estrada falsa de ar não tava deixando o combustível chegar pra cuba do carburador e novamente eu vou precisar abrir esse carburador pra fazer a troca dessa peça aqui quem acompanha o meu stories lá no instagram, viu que eu postei aí comprando umas pecinhas aqui na minha moto não é nem peça, só o óleo que não vou nem trocar agora um descarbonizante que eu comprei, que é pra fazer a limpeza do carburador que esse que eu tenho aqui já tá bem pouquinho, não vai dar conta aí comprei a juntinha do carburador a juntinha aqui do carburador tá aqui dentro o rapaz colocou aqui nessa caixinha deixa eu abrir aqui, tô com uma mão só aqui a juntinha aqui nova e a válvulazinha aqui a agulha, né, a agulha da boia então vamos lá vou fazer novamente aqui pra quem não acompanha o vídeo aí que eu tô falando sobre o vazamento pelo respiro do carburador vou deixar o link aqui embaixo e você vai lá e acessa porque novamente eu vou fazer a mesma coisa vai ficar meio complicado mas mesmo assim eu vou falar novamente aqui sobre como é que eu vou fazer aqui no geral eu vou fazer a limpeza que já faz um bom tempo que esse carburador não é aberto e de tempos em tempos você tem que tá fazendo a limpeza principalmente quando você não usa filtro de combustível porque o projeto original da moto não é usar filtro de combustível mas vamos lá vou abrir o carburador aqui e ver como é que tá dentro a cuba que um ponto é que tá de sujeira e tal e vou passar pra vocês, beleza? pessoal, não sei se vai dar pra vocês ver aí lá no fundo tem um pouquinho de sujeira vou derramar um pouquinho dessa gasolina aqui que tem dentro a cuba pra ver se vocês conseguem ver lá bem no fundinho lá aqui ó aqui ó tem uma sujeirinha lá bem no fundo que essa sujeirinha vai sair facilmente aí quando usar o descarbonizante aí tem aqui pra quem não acompanha o outro vídeo tem aqui ó esse furinho aqui quando a válvula ela emperra né entra sujeira lá na pontinha da nessa válvula aqui a agulha ela quando entra sujeira aqui impede dela se ela ver dar totalmente lá a entrada a gasolina continua entrando e e o que acontece? vai dar um excesso aqui no carburador aí ele vai ó terminar subindo, subindo e uma hora ele tem que ir pra algum lugar porque se ele não for pra algum lugar como eu já falei então pessoal se não houver aquela saída ali na cuba o que que vai acontecer? o combustível vai entrar por aqui ó já desmontei ó cortei o vídeo já desmontei já limpei já já passei o descarbonizante aí entra por aqui ó entra por aqui ou por ali pela entrada de alta gicle de alta aqui onde vocês estão vendo lá na frente meu dedo e tem o de baixo aqui também ele pode entrar por aqui vai vindo lá por dentro e vai sair aqui e quando ocupar aqui o esse espaço aqui com gasolina com líquido não vai permitir que o ar entre então não vai haver a a dosagem pra compor aí a misturar combustível né no pelo gicle de aí o que acontece? a moto morre a moto fica fica como se tivesse faltando gasolina cortando porque não tem como manter a aceleração se caso aquele esse açaí essa saída aqui não existisse né aí o que acontece? tem gente que dá um nó na mangueira como já falei em outro vídeo aí quando dá um nó a mangueira vai enchendo essa mangueira aqui aí uma hora não vai ter pão da gasolina aí vai acontecer isso aí que a moto vai deixar o cara na mão na rua né então é isso aí bom aqui eu cortei o vídeo aqui pra adiantar o meu lado aqui que eu tenho que terminar aí passei o descarbonizante aqui uma lata aqui já acabou já não tem mais aí eu usei a outra aqui aí eu uso aquele biquinho ali descarbonizante acho que quem assistiu os outros vídeos já viu aí ó eu pulverizo aqui dentro desses dutos aqui tava muito sujo esse e baixa e aqui a agulha de dosagem aqui da marcha lenta porque quem permite a moto ficar trabalhando lá paradinha lá sem acelerar você liga a sua moto ela fica lá funcionando é essa é essa regulagem aqui da agulha que a agulha tá aqui ó todas as peças estão aqui ó tem aqui o o jiclei de alta o jiclei de baixa e o jiclei de baixa ele trabalha em conjunto com essa pecinha aqui essa agulha aqui ó com essa agulha aqui porque por ele é que faz a a mistura do combustível com o ar pra ele ser passado por aqui o combustível passa por aqui na dosagem que é ele quem faz a a entrada do combustível por esse furinho bem fininho aqui embaixo e o ar ele é todo furadinho aqui ó pode ver aqui ele é todo furadinho pra fazer a a uma parte da mistura e ser dosado aqui ó quanto mais você aperta mais fecha a agulhinha lá em cima e menos combustível menos o furinho vai liberar combustível pro motor quanto mais abre mais ele libera se eu fechar totalmente esse essa agulhinha aqui a moto não não pega ela não fica trabalhando na marcha lenta só acelerando né mesmo assim ela não uma vez eu fiz um teste ela não pega então vamos lá aí o que eu identifiquei aqui que a válvula da agulha novamente eu tô mexendo nela de novo e eu observei que deixa eu com a câmera focalizar aqui também já tá um pouquinho esse aqui não é mais um não é esses kits de reposição não são originais então eu vou tá utilizando uma nova né até porque ela tem um riscozinho aqui ó ela tem uma marcaçãozinha já tá com essa mesmo ela tá no bom estado observei agora agora que eu olhei direitinho ela tá assim marcada não deu pra ver por conta do 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 produto descarbonizante que ele espelhou ela e não vi direito mas quando eu passei a mão ali eu vi que ela tá marcada então vamos trocar por precaução deixar todo o carburador montadinho e deixar tudo em ordem beleza concluído agora um dos motivos mais que me fez fazer essa aluntenção na moto foi o fato dela não tá ficando na marcha lenta fria e até quando aquecia também tem que dar uma mexida lá na na agulha lá do lá na regulagem ali do carburador essa regulagem aqui ó essa regulagem aqui ó tem aqui de lado aqui ela aqui ó eu coloco uma chave de fenda ali ó vocês estão vendo ali ó vou apontar aqui bem aqui ó aqui ó e tem que acelerar desacelerar que aí vem quando ela esquentar tá muito muito acelerada e tal ela tá um pouquinho quente mas eu notei quando eu coloquei o carburador aí ela sai aí melhor do que isso não dá pra deixar então o que é que acontece o que foi que qual era o defeito ali além daquele vazamento pelo respiro qual era o defeito que tava fazendo ela não ficar trabalhando na marcha lenta na lenta fria eu notei que eu notei também que o gicle de baixa ele tava com entupimento no furinho que não tava dando pra ver a luz passar por ele né então o outro novo que eu já coloquei lá no lugar nem deu pra mostrar a vocês ele o furinho dava pra ver colocando ele contra a luz assim você via ao outro lado né do furo esse aqui você não tá tão conseguindo ver mesmo colocando ele contra a luz eu vou ligar a luz aqui bom galera como eu falei não dá pra ver aqui na luz que o furinho aqui no meinho aqui dele ó tá vendo ó a mesma coisa eu não conseguia visualizar esse furo aqui que é onde entra a gasolina ele fica mergulhado na cuba essa partezinha aqui ó e a gasolina ela é aspirada pelo vácuo que o pistão produz a que faz a dosagem com o ar que vem daqueles furinhos que eu já falei no começo do vídeo e vai pra aquela agulhinha uma agulhinha de regulagem que tem por fora do carburador que você visualiza ela que você regula com isso aqui entupido isso impedia da minha moto ficar trabalhando a marcha lenta tem sempre que tá acelerando ela lá naquela regulagem que eu já mostrei então o que foi que eu fiz eu troquei a peça agora e a moto agora eu ligo ela ela fica trabalhando bem suave depois ela vai aquecendo a aceleração vai aumentando até um limitezinho não como antes eu tinha que ligar ela acelerada e quando ela esquentava a aceleração ia lá pra cima isso prejudica também o consumo de combustível também dá um desgaste no motor porque é o moto frio o óleo frio também aí o motor tá trabalhando lá com o óleo não tá na temperatura ideal já acelerado aí já você já tá perdendo aí o seu motor encurtando a vida útil dele bom pessoal é isso aí hoje o vídeo de hoje foi sobre isso aí eu espero hoje o vídeo foi um pouco correria né que tá sempre esses vídeos em mecânica aquele manutenção um pouco corrido porque também eu já tô assim terminando a minha folga né comecei a folga ontem no sábado aí eu já é domingo hoje a noite já tenho que voltar pra empresa aí é correria ainda tem umas coisas pra resolver e eu não quero só ficar na garagem de casa fazendo as coisas beleza bom é isso aí galera eu agradeço aí a vocês mas essa atenção desejo a vocês fiquem com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo valeu obrigado fui fui